Oi pessoal, tudo bem? Hoje é dia 9 de maio e tem muita live, e o que mais tem da vida? Hoje é dia das mãos! Hoje é dia 10 de maio e tem muita live. Hoje é dia 10 de maio e tem muita live. Hoje é dia 10 de maio e tem muita live. Um beijo meus amores, se inscrevam no canal, ativem o sininho e continuem acompanhando nossas lives. Um beijo, feliz dia das mães! Ajuda a gente pra conseguir 9 mil! Tchau!